Se o teu coração cansou de apanhar, botanha, botanha, bota o bumbum pra defendo, pra defendo, Coração acabou de apanhar, bota o bumbum pra defendo, coração acabou de apanhar, Mostra essa rabo eletrizante Fica de quatro que a braba é você Vota o brabo é você Vota o brabo é você Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima Tima, 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 Tima